Bem, neste último sábado foi realizado aqui na cidade de Piuí a vigésima edição do concurso de queijo Minas artesanal da região da Canastra. O produtor Kleber João Soares, de Vagem Bonita, foi o grande campeão pelo segundo ano consecutivo. Também foi realizado o concurso para escolher o melhor doce de leite da região sudeste, perdão, sudoeste de Minas. O vencedor foi da cidade de Alpinópolis. Confira na reportagem de Simoni Oliveira. Não há paladar que resista à combinação de queijo Canastra e doce de leite. Essas delícias são típicas da nossa região e estiveram em evidência durante o concurso regional realizado em Piuí no dia 6 de julho. O queijo do produtor Kleber João Soares, de Vagem Bonita, foi o campeão do vigésimo concurso regional do queijo Minas artesanal da região da Canastra. Em 2023, ele também foi campeão do mesmo concurso. Este ano, 29 produtores de sete municípios participaram do evento. Os jurados avaliaram a apresentação, textura, consistência, sabor e aroma dos queijos. Emocionado, o senhor Kleber comemorou o bicampeonato como o melhor queijo da região da Canastra. Mais de 40 anos trabalhando no queijo. Fui campeão ano passado, este ano também campeão. É uma prova que quem vem trabalhando para melhorar o queijo, canastra, carinho, emoção, tem que dedicar nisso. É a mesma coisa que está criando uma criança, está zelando ela, é igual uma criança, está zelando uma criança. Se não, não consegue isso não. Parabéns, senhor. Felicidade. A novidade do evento foi unir o concurso do queijo ao do doce de leite da região sudoeste de Minas. O melhor doce de leite foi da empresa Ventalacte Laticínios, de Alpinópolis. Em segundo lugar, ficou o doce La France, de Elaine Aparecida França da Silva Oliveira, de Piuí. E em terceiro, o doce Terra, de Rita Maria Pimenta Terra, de Capitólio. O objetivo foi estimular o aprimoramento de técnicas e qualidade do doce de leite e incentivar a legalização do produto. O campeão Valnes Ribeiro Vilela Cardoso comentou sobre a tradição familiar na produção do doce de leite. A gente não esperava, a gente tinha uma empresa pequena de Alpinópolis. Agora que a gente começou a expandir na região, é um doce antigo da cidade. Então, principalmente pela minha família, as pessoas que estão lá na fábrica todo dia, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha esposa. Então, assim, é uma batalha diária, né? E a gente ter esse reconhecimento não tem explicação. Fico muito feliz mesmo. Muitas pessoas também têm que ter esse prêmio. Então, vender a cooperativa, a receita, a gente apenas está dando continuidade a uma história bonita da cidade. E levar o nome de Alpinópolis, assim, para a região é muito gratificante. O que é que vem de especial nesse doce que ele ficou em primeiro lugar? Amor. Principalmente amor, carinho, produto artesanal. Todo dia, muita luta, muita batalha. São pessoas, é uma empresa de pessoas. O presidente da Emater Minas Gerais, Otávio Maia, esteve no evento e ressaltou a importância dos concursos para fomentar a produção da gastronomia regional. E leva esse objetivo de cada vez mais incentivar a melhoria da qualidade desse produto tão tipo, né, nosso, que é o queijo. Esse ano nós estamos também com o concurso do doce de leite, mas que a gente possa, por meio desses concursos, aqui a gente já tem a 20ª edição do concurso regional da Canastra, cada ano melhorar ainda mais a qualidade e a gente sabe, né, que está ganhando paladares aí no mundo todo. O Cicobi da região, Credialto, Credicarp, Credipimenta, Saron e Crediban, apoiaram a realização do concurso. O presidente do Cicobi Credialto, doutor Nelson Soares de Melo, destacou a importância da parceria das cooperativas para o desenvolvimento regional. Então a gente sempre esteve ao lado do produtor rural, nós somos originários do produtor rural, ele que criou a cooperativa lá há 32 anos atrás e fez toda a diferença no desenvolvimento da nossa região, a presença das cooperativas. Agora, os cinco primeiros colocados na categoria Queijo Minas Artesanal vão disputar o concurso estadual que será realizado na cidade de Serro, na região centro-nordeste de Minas, previsto para ocorrer em agosto deste ano. Os classificados foram, primeiro lugar, Kleber Soares, município de Vargem Bonita. Segundo lugar, Guilherme Henrique, de São Roque de Minas. Terceiro lugar, Jadir Pereira, de São Roque de Minas. Quarto lugar, Maria Cristina da Costa, de Vargem Bonita. Quinto lugar, Clenildo Teixeira, de Medeiros. O evento foi realizado pela Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí, KF Produções, EMATER e CICANASTRA, consórcio intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande.